A paz, nesse texto tão importante de 70 radiofonias, texto fundamental, um ponto-chave para vários assuntos, Lacan tem essa fórmula que eu acho muito forte, que pode parecer um pouco enigmática, ele fala que a paz não é a babá da história. O que ele está falando? Ele está falando isso, que a paz não é uma maneira cuidadosa de cuidar da história, da análise de uma pessoa. A história no sentido da romança, a romança do lado dos sentidos e dos sentimentos. Não é uma babá que vai trocar as fraldas do neném sentido, porque a psicanálise não é buscar ou rebuscar um objeto perdido. É fundamental. É fundamental. A psicanálise é uma construção. Lacan vai dizer nesse texto, na radiofonia também. A psicanálise é uma poésia. É uma poésia para o que ela vai revelar. revelar, de um fazer. Poesia e fazer é a mesma coisa etimologicamente. Um fazer. Forma. A ação de fazer. A psicanálise é um dispositivo artificial para produzir. Uma produção de que? Uma produção de ser. Ser, essência, desejo. É uma produção de ser e uma produção lógica. Uma produção lógica. Não tem um objeto a priori que a gente vai conseguir buscar. Tem textos muito antigos de Lacan que teria essa ideia. Na época que ele é um leitor bem rigoroso de Freud, ele vai ter essas imagens de costurar os brancos da história. Conseguir buscar o que fugiu. Ah, eu tenho, eu vou colocar aqui. Ele chega em 70 para dizer, não, a passe não é a babá dessa história que a gente vai reescrever. É buscando acima o objeto que a gente perdeu. Isso pode ser uma proposta terapêutica interessante. Mas a psicanálise não é isso. A psicanálise é uma produção, uma produção lógica. Uma produção de que? Uma poesia de que? De ser. Ser igual essência, igual desejo. Na cabeça de Lacan. Então, a passe. A passe, a gente poderia dizer que a passe é a produção de um saber. De um saber a partir de uma produção subjetiva. Uma produção de ser. Então, é uma produção de um saber que vai se inscrever numa comunidade. A passe é isso, é um saber sobre isso, que vai se encarnar num estilo. Um estilo. Não é a babá da história. Quando ele fala dessa questão da babá da história, e então eu falei, nesse texto tem um importante, que é radiofonia. Radiofonia, 70. Nesse mesmo texto, um pouco depois, ele vai inventar um jogo de palavras genial. Façam, vocês se lembram, o que é que isso significa, em francês. Tem uma outra palavra, que não tem nada a ver etimologicamente, nada a ver, que é uma outra palavra. O som pode parecer parecido, mas que tem nada a ver, que eu vou explicar para entender o jogo de palavras de Lacan. E, efacer. Efacer significa, efacer significa apagar. E, a conjugação, se eu quero dizer, nos apagamos, eu vou dizer, em francês, nos efacemos. E, efacer, nos efacemos, nos apagamos. E Lacan vai falar, nesse texto, de l'efacemos, que é o neologismo. Aqui, a gente, no plural, poderia dizer, une façon, ou singular, plural, l'efacemos. L'efacemos, 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 l'efacemos. E ele escreve, l'efacemos, que é uma mistura de façons e de efacer, de nos efacemos. O que ele está falando nessa coisa? Para formar esse neologismo, ele fala da paz, ele fala, ele fala, il y a un seul savoir, un seul savoir donne la dite efacemos, de dois pontos, la lógica. Um saber só, vai dar, l'efacemos, dois pontos, a lógica. O que ele está falando? A gente vai ver isso, tranquilamente. E está fazendo uma mistura de façons, de nos efacemos, ele fala da lógica? Vamos ver tranquilamente. E a gente vai fechar assim hoje, tranquilamente. Para continuar a maniar. Tranquilamente. Sim, Gisele, tranquilamente. Assim. Então, isso, isso é bastante importante. É uma maneira de fazer isso. Tem a ver com um estilo próprio. Resultado de um desejo de um analista. Que vai apagar o quê? Que vai apagar, na verdade, O bom sentido. O sentido. Que vai apagar a doxa. A coisa óbvia. Para ir onde? Apagar isso. Para ir no lugar do dizer. Atrás do dito. Para ir no lugar desse impossível. Nesse lugar do real. Que pode se saber como? A partir da lógica. Entendeu? E um estilo que vai apagar. Apagar essa dimensão óbvia. Essa dimensão do dito. Essa dimensão do sentido. Para ir nesse lugar do aljores. Nesse lugar do real. Que pode se saber como? A partir da ciência do real. A ciência do real que é a lógica. Então, por que Lacan, nesse neologismo, vai introduzir essa noção do nosso? O estilo é próprio? Estilo é próprio. Você não pode compartilhar um estilo com o seu vizinho. Você pode tentar imitar o estilo do seu vizinho. Se você pinta muito bem. Você pode imitar o estilo de Dari. Mas você não vai compartilhar o estilo de Dari. O estilo de Dari tem só Dari. O estilo de Gilberto, quando ele grava, tem o estilo de Gilberto só. Você pode imitar o estilo de Gilberto. Por que essa ideia do nosso? Essa ideia do nosso, porque nessa efação, nessa maneira própria, nesse estilo próprio, que é uma encarnação do desejo de analista, de apagar o lugar do bom sentido óbvio para chegar nesse lugar do real, tem a ver com o nosso. Nessa singularidade radical do estilo de um desejo, de um analista, tem a dimensão do nosso. Porque tem a dimensão da comunidade.